Fala pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Rafael Procópio na área, trazendo pra vocês uma atualização aqui rapidamente no nosso YouTube, Facebook, Instagram, enfim, que no próximo dia 29 de julho, anota na sua agenda aí, 29 de julho, eu vou participar do Conhecer Eleições 2018, organizado pela galera do Dispersiência, que vai ser uma sabatina dos presidenciáveis. É isso aí. Eu, juntamente com outros professores e divulgadores científicos, nós vamos lá pra São Paulo pra sabatinarmos os candidatos à presidência. Pra saber mais informações sobre esse evento fantástico, é só entrar no link que tá na descrição aqui do vídeo. Aqui embaixo, clica lá, que você vai saber de todos os detalhes, até porque esse evento terá transmissão ao vivo. Olha só que maneiro. Ao vivo, a gente vai lá pra conversar com esses presidenciáveis, a galera que quer ser presidente do Brasil, pra sabermos as opiniões que eles têm, a visão que eles têm sobre educação, ciência, tecnologia, os rumos que o país, que o nosso país precisa tanto pra continuar se desenvolvendo nessas áreas. Algo realmente assim que eu nunca ouvi falar em nenhuma outra eleição, a gente vai ter a possibilidade de fazer nessa. Normalmente, nos debates televisivos que a gente vê por aí, os candidatos, eles falam muitas coisas sobre muitos assuntos, porém, acabam deixando de lado toda essa parte de educação, de ciência e tecnologia, falar sobre divulgação científica, sobre o que eles pensam desses temas aí. Vai ser sensacional. Então, eu, Rafael Procópio, juntamente com várias outras pessoas do ramo de educação e divulgação científica, vamos sabatinar os presidenciáveis. Novamente, para mais informações, pra saber o horário bonitinho, pra saber como vai ser feita a transmissão, porque o evento vai ser transmitido tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. O YouTube vai ser pelo Science Vlogs e no Facebook pela galera do Disperciência. É só acessar a nossa hashtag aqui, ó, Conhecer Eleições 2018, que você vai assistir ao vídeo dos outros, da outra galera que também vai participar, e também o link que tá na descrição do vídeo, que vai ter mais informações pra vocês saberem bonitinho, anotarem na agenda e não perderem esse evento, que vai ser fantástico. Aliás, uma coisa muito importante, a gente quer fazer perguntas também que o público tem dúvidas, que gostaria de perguntar pra esses candidatos. Então, ó, coloca nos comentários aqui do vídeo, além de deixar aquele like maroto, coloca nos comentários do vídeo o que você gostaria de perguntar acerca desses assuntos que eu falei, educação, ciência e tecnologia. Coloca aqui nos comentários o que você gostaria de perguntar, que eu vou selecionar algumas perguntas aí da galera, pra que a gente consiga fazer um evento de alto nível, alta qualidade, pra que vocês tenham a melhor informação de todas, sem censura, tudo aqui com a qualidade do Procopy, de todos os divulgadores científicos que farão parte desse projeto. Beleza, galera? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu tô muito feliz por ter essa oportunidade, mais uma oportunidade, de contribuir também com o desenvolvimento do nosso país de alguma forma, né? Isso é muito legal. Conto com a ajuda de vocês na divulgação, compartilhando esse vídeo, compartilhando o vídeo da galera toda, deixando no comentário aí as perguntas que você quer fazer, clicando no link e organizando aí a sua agenda pra não perder o Conhecer Eleições 2018. Beleza? Obrigado. Como sempre, você não tá sozinho. Eu e o pessoal todo do Science Vlogs, do Dispersciência, no Conhecer Eleições 2018. Nós estamos sempre contigo. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.